Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, vamos falar sobre os relacionados. Você vai saber que Lucas Barbosa e Juan Seco sequer viajaram para o Chile para a partida contra o La Calera amanhã 21h30 com transmissão do Varanda Futebol Debate. E o jogador Angulo será titular, treinou entre os titulares no dia de ontem e será titular no lugar do Marcos Leonardo. E vamos falar também sobre um dia importantíssimo na história do clube, onde o Conselho Deliberativo vai ter conhecimento do projeto executivo para a construção da nova arena. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, hora de falar da Up Sports Bet. Galera que nos acompanha e curte fazer um extra com apostas esportivas, essa é a plataforma Up Sports Bet. A casa de apostas que mais cresce no Brasil. Você está vendo aí na tela como se cadastrar. Conseguimos fechar um bônus de R$ 5,00 para você iniciar as suas apostas. Então agora é só cadastrar pelo link que vai estar fixado nos comentários. Está aí, portanto, Up Sports Bet. Não perca tempo, se cadastre no link fixado nos comentários. Meus amigos varandeiros, o Santos viajou no dia de ontem, na tarde de ontem, para o Chile, onde enfrenta amanhã o La Caleira no estádio Vinha Del Mar, no Chile. E olha, Lucas Barbosa não foi sequer relacionado. O que está acontecendo com o Barbosa, que fez uma Copa São Paulo muito boa? Aliás, fez um campeonato paulista interessante, né? Foi um dos destaques do Santos na campanha ruim que o Santos fez no campeonato paulista. E ultimamente não tem recebido muitas oportunidades do treinador Fabian Bustos, né? Ele tem realmente utilizado o Angulo, o próprio jogador Ângelo tem sido titular por ali, o Léo Batistão tem sido uma das opções, resgatou na última partida o próprio jogador Marcos Guilherme, o Rúlio, que chegou agora para reforçar o time no Campeonato Brasileiro. E com isso, o jogador Lucas Barbosa tem perdido muito espaço, assim como o Juan Seco, que sequer foi relacionado também o Juan Seco, aliás, é a quarta partida que o Juan Seco não vai ficar nem no banco de reservas. E chama muito a atenção porque são jogadores com muita qualidade, né? O Juan é um jogador que também tem muita qualidade. O Juan, com a ausência do Marcos Leonardo suspenso, poderia ser uma importante opção no banco de reservas. Veja que atacante de característica mesmo para ficar na área, o treinador Fabian Bustos só está levando o Angulo. O Ricardo Goulart, que deve ficar no banco, pode jogar por ali, é claro, numa situação pontual, mas específico de área, somente o Angulo está viajando para o Chile. Portanto, o Juan Seco poderia ser um jogador importante no segundo tempo. É claro que tem o Léo Batistão que também pode fazer essa função. Já o Lucas Barbosa é um jogador que perdeu espaço do lado direito com o crescimento do Angulo, mas, por exemplo, no meio poderia ser muito bem utilizado, poderia brigar pela vaga do lado esquerdo ali junto com o Braga e também com o jogador Rúlio, né? Que são hoje as preferências do treinador Fabian Bustos. Então chama muito a atenção esta queda no rendimento dos dois jogadores, em especial do Barbosa. O Juan teve menos oportunidade, mas o Barbosa é um jogador com muita qualidade. Vamos torcer para que o Bustos realmente coloque novamente esses garotos, né? Porque tem muita qualidade, tanto o Juan como também o Lucas Barbosa. Bom, eu falei do Angulo. O Angulo treinou como titular. Nós já havíamos antecipado no dia de ontem que o Angulo é o favorito para assumir a posição do Marcos Leonardo. Portanto, o Santos deve ter Angulo como centroavante e aí o Ricardo Goulart começando no banco de reservas. Uma outra dúvida é sobre o ponta esquerda, né? Aquele atacante de beirada pelo lado esquerdo tem sido o Rúlio, mas existe uma possibilidade de o Braga jogar por ali no lugar do Rúlio. Portanto, um provável time do Santos deve ter em campo a seguinte escalação. João Paulo no gol, Mattson, Maico, Bauerman e Pires. No meio campo, Rodrigo Fernandes, Anocelo e Léo Batistão, um pouquinho mais avançado. Ora jogando como segundo atacante, ora jogando como meia. Angulo pela direita, Rúlio ou Braga, tá mais pro Rúlio, mas o Braga pode pintar por ali. E Angulo como centroavante, este é o time do Santos para o duelo de amanhã. La Calera que demitiu o treinador argentino e vive um péssimo momento no campeonato local. É penúltimo colocado no campeonato chileno, mas é líder da Copa Sul-Americana. Se o Santos vencer a partida amanhã, ele se torna líder. Se empatar, é um bom resultado também. O que o Santos não pode deixar acontecer é uma derrota amanhã. A derrota seria desastrosa para o Peixe, que teria apenas mais dois jogos pela frente. E o próximo adversário do Santos é o time da Católica no Equador. Católica, que por mais que seja lanterna neste momento da Sul-Americana, é um time difícil. Tecnicamente, me parece que Santos e Católica são os dois melhores times do Grupo C. E olha que interessante, a Católica é lanterna do grupo. Mas, pelo que nós observamos, a Católica e o Santos são os dois melhores times deste Grupo C da Copa Sul-Americana. Meus amigos varandeiros, dia importantíssimo para a história do clube. No dia de hoje, o Santos, o Conselho Deliberativo, vai conhecer o projeto executivo desenhado pela W Torre, referente à Nova Arena. Hoje, a partir das 19h, o Santos tem reunião no Conselho Deliberativo e dois temas importantes serão tratados. Primeiro, é a aprovação das contas de 2021, a análise das contas de 2021. Já existe uma recomendação do Conselho Fiscal do Clube para aprovação. É muito provável que as contas sejam aprovadas. É claro que nós tivemos também um aumento de receitas, mas também nós tivemos o aumento das dívidas. Então, houve um superávit de 40 milhões de reais, aproximadamente, superior a 40 milhões de reais. Portanto, é muito provável que as contas sejam aprovadas. E um outro tema, e um outro tema muito importante, um outro tema muito importante, é que nós teremos também, nós teremos também, a apresentação pela W Torre da Nova Arena. Hoje não é uma reunião decisiva, hoje não é uma reunião decisiva, mas é uma reunião que vai compartilhar o projeto com o Conselho Deliberativo. A expectativa do Andrés Rueda é criar, de fato, um comitê com conselheiros que possam acompanhar este projeto a partir de agora. Existem muitos caminhos ainda a serem percorridos, como, por exemplo, a busca de parceiros pela W Torre. A W Torre precisa buscar parceiros para realmente fazer acontecer este projeto. E, do lado do Santos, é preciso também viabilizar as questões com a Prefeitura, Laudos. Tem uma série de caminhos que ainda precisam ser percorridos por ambos os lados. Então, a expectativa é realmente que todos hoje conheçam o projeto. Vamos ver essa dúvida que paira no ar. Hoje vai ser realmente desvendada. E vamos realmente entender qual é o real status para a construção da nova Arena dos Santos. E eu falei das dívidas. Quando eu digo dívidas, as dívidas não necessariamente foram contraídas na gestão do Rueda. Só para deixar isso bem claro. Aumentou a receita. Nós tivemos um superávit importante. Portanto, nós tivemos um aumento de receita. Mas também o passivo do Santos, diante das gestões anteriores, também aumentou. Ou seja, o balance de tudo isso não foi tão diferente de momentos anteriores. Então, vamos aguardar realmente a avaliação do Conselho Deliberativo, também para as contas do clube. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe para vocês que estão ligadinhos no canal. Não esqueça, compartilha, deixe o like, se inscreva no canal. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.